O que restou dentro? Partiu! Vou pegar o Língula mais com a Carmina primeiro. É! Foda-se esses salteadores! Essa oficina é nossa! Esse daqui era o centro de Rooks Kalk, né? Vem ali! Fique de olho! Vamos embora! Vamos lá! Vamos tentar chegar lá na missão Vou negatar o Jerôme Vamos embora, Carmina! Me ajuda aí! Vamos embora, Carmina! Me ajuda aí! Vamos embora! Vamos embora! Mandou bem! Ah! 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 O que eu vou fazer com o Jamal? Ah! Ah! Eu vou embora! Ah! 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 Ali que é o Brother! Ah! 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 O que eu vou fazer com o Jogon? Entendendo! Merda, isso aqui vai ficar feio! Tomara que encontre algo útil. Que porra! Disparos, fodeu! Porra cara, eu não consigo falar com o brother! Estou vendo! Acerta ele mano! Vai, sabe de onde eu tiro! Vai, sabe de onde eu tiro! Porra cara! Olha! Tudo que está indo! Está indo embora! Irmão, volte aqui! Volte! Volte aqui! Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Uma baduca é melhor mesmo. Não vou aguentar muito mais. Tchau. 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 Bora, Veronica. Não sou o único prisioneiro. Eu me chamo Jerome. Agradeço a ajuda, mas temos mais trabalho a fazer. Estavam me levando para me torturar na antiga casa do Rai. Eles têm outros reféns lá. Gostaria da sua ajuda para salvar aquelas pessoas. Nossa, ele está cansado, velho. Eu fui ajudado por uma força maior. Tchau. 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 Vá! Vá! Caraca da puta! Fudido! Caraca da puta! Vamos colocar... Muita atenção! Inimigo à frente! Vá! 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 Vamos, vamos! Vou falhar de novo a missão Entra! Porra, mulher! Corre! 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 Eliminado! Calma! Perfeitos! Calma! 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 Uma palavrinha, por favor, deixa eu me apresentar decentemente. Você está falando com quem, Jerome? Está falando com a Carmina, né? É assim que se sobrevive aqui, sem despedir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí